Não, na boa, para tudo que você estiver fazendo para ver esse lance do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Pênalti marcado para o Palmeiras. Aí, revisão do VAR. Beleza, tá aí tudo bem. E aí, câmera lenta. Olha essa cotovelada, amigão. Não, pera lá, de novo. Olha essa cotovelada. Mano, olha essa porrada que o Hendrick toma. Aí você fala, não, beleza, pelo menos expulsou o cara, né? Não, o cara me dá amarelo. A arbitragem do Brasil é uma palhaçada, mano. Impressionante.